Me pediram para falar rapidinho sobre a vitamina D, então bora lá para ver se cabe nesse vídeo. A vitamina D é um hormônio que é sintetizado através da luz solar, principalmente o sol do meio-dia, que me desculpe os dermatologistas, também adquirida através de alguns alimentos, principalmente peixes e ovos, e através da suplementação. Ela participa de importantes processos do nosso organismo, aonde podemos destacar o metabolismo ósseo, através da modulação do cálcio, evitando a osteoporose, ela também tem importante função no tônus muscular, ela tem participação nos sistemas de controle de pressão arterial, através da diminuição da resistência vascular periférica, tem importantíssima função na nossa imunidade, pessoas com baixos níveis de vitamina D são mais suscetíveis a infecções, E por último, ela tem uma importante função no nosso sistema nervoso central, prevenindo o nosso organismo sobre aquelas doenças desmielinizantes, como Parkinson e Alzheimer. E como um plus aí, a vitamina D pode ser associada à vitamina K2, e essa vitamina funciona como se fosse um GPS, é aonde ela guia o cálcio, sintetizado através da vitamina D, para que seja direcionado para os ossos, evitando assim a osteoporose e deposição de cálcio nos vasos. Obrigado. Obrigado.